Não faz isso comigo não moço, não faz isso não mano Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, o coração abala viado Coração partido, feito sofredor, o mineiro se foi, vamos com água e rancor Coração partido, feito sofredor, hoje a alta chora com uma fé doido Eu olhei para o céu, vi o sol sumindo, eu olhei de novo, tinha fogos explodindo Crianças correndo, eu parei pra ver, era os cana invadindo A alta pra valer, os comércios fechando e mulheres chorando Será que é verdade aquilo que estavam falando? Foi num domingo de eleição, mataram o mineiro, olha que vacilação Foi agarrado, enjudiado, com vários tiros Seu corpo foi jogado, os irmãozinhos criticam o que aconteceu Logo veio a notícia, que ele faleceu Sua família chora, e a alta implora Ó senhor, porque deixou o mineiro embora? Era como amigo, era como irmão Ao comando dava o seu coração Falava com todos, não era metido Foi na alta, ele sempre foi querido Imagina um lugar onde a história carrega as marcas de luta Resistência e cicatrizes profundas Um lugar que poucos conhecem de verdade, mas que simboliza a força de uma comunidade que nunca se dobrou É aí que começa a nossa jornada de hoje Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Comando das Favelas Onde a voz das comunidades ecoa mais alto Já deixa nos comentários de onde você nos assiste Diz o nome da sua quebrada Porque queremos saber até onde nossa mensagem está chegando E se você quer ganhar dinheiro pela internet Corre no primeiro comentário fixado para descobrir como Agora, vamos falar sobre a Cidade Alta Um bairro não oficial do Rio de Janeiro que poucos entendem por completo Lá em Cordovil, a Cidade Alta não é só um conjunto de favelas É um símbolo de uma época marcada por dor e transformação Durante a ditadura, esse foi o primeiro local a sofrer as remoções forçadas de favelas Um marco que mudou a vida de muitas famílias Então, fica com a gente e compartilha esse vídeo com quem precisa conhecer essa história Porque quando a gente conhece o passado, entende toda a história Quem passa pela Avenida Brasil logo reconhece os prédios da Cidade Alta em Cordovil O conjunto habitacional, construído entre o final dos anos 1960 e o início dos anos 1970 Foi o primeiro a surgir dentro do programa de remoção de favelas promovido pela ditadura Em parceria com o governo da Guanabara Conforme explica o historiador Mário Brum, autor do livro Cidade Alta História, memórias e estigma de favela num conjunto habitacional do Rio de Janeiro As comunidades que fazem parte da Cidade Alta são Conjunto Cidade Alta, Conjunto Bancários, Conjunto Porto Velho, Divinéia, Serra Pelada, Avilã e Vila Cambuci Você sabia que o bairro de Cordovil tem uma história que remonta ao século XVII? Tudo começou quando essas terras pertenciam a Bartolomeu de Siqueira Cordovil, o provedor da Fazenda Real Depois, seu filho, Francisco Cordovil de Siqueira e Melo, herdou a propriedade Nessa época, o engenho dos Cordovil era repleto de vastos canaviais que se estendiam pela planície até Irajá Com o tempo, essas terras foram sendo divididas e loteadas Ali, passava a estrada do Porto Velho de Irajá, que depois daria lugar à primeira estrada Rio Petrópolis Onde hoje estão as ruas Itabira e Bulhões Marcial Mas o que realmente impulsionou o crescimento da região foi a chegada da Estrada de Ferro do Norte Que depois se tornaria a Leopoldina Em 1910, foi inaugurada a estação de trem de Cordovil E isso fez toda a diferença no desenvolvimento do bairro e de toda a região da Leopoldina A história de Cordovil é mais do que apenas um bairro É um exemplo de como o tempo, as pessoas e a infraestrutura moldam o destino de uma comunidade É incrível pensar que tudo começou com canaviais E hoje, é parte vital da vida urbana do Rio de Janeiro Com a abertura da Avenida Brasil nos anos 1940 Cordovil passou por transformações significativas Na década seguinte, nos anos 1950 Surgiu o famoso Trevo das Missões Que até hoje, é uma das principais ligações com a nova rodovia Rio Petrópolis A Washington Louis Mas a expansão do bairro não parou por aí Cordovil também incluía a Ponta do Lagarto e a Ilha de Saravatá Áreas que foram aterradas entre as décadas de 1980 e 1990 Atualmente, essas regiões são cortadas pela movimentada linha vermelha O que mostra como a infraestrutura foi redesenhando a geografia do bairro ao longo do tempo Essas mudanças impulsionaram o crescimento da área Transformando Cordovil no que conhecemos hoje Uma mistura de história, modernidade e resistência A história O conjunto habitacional da Cidade Alta começa em 1969 Quando foi inaugurado como parte de um grande projeto de erradicação de favelas no Rio de Janeiro Esse projeto foi conduzido pela Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do Rio de Janeiro XAN Durante as décadas de 1900 e 1960 e 1970 Localizado estrategicamente no entroncamento da rodovia Washington Louis Com a Avenida Brasil O conjunto foi construído com o objetivo de abrigar os moradores removidos de favelas Principalmente da Zona Sul A maioria das famílias que se mudaram para os 64 edifícios da Cidade Alta Veio da extinta favela da Praia do Pinto, no Leblon Onde hoje está o condomínio Selva de Pedra Essas remoções ocorreram após um incêndio de causas misteriosas ter destruído a comunidade Com isso, a Cidade Alta se tornou um novo lar para muitos Carregando consigo as memórias de um passado marcado pela dor da remoção Mas também pela força e resiliência de seus moradores Os prédios da Cidade Alta, batizados com nomes de bairros do Rio de Janeiro Como Rio Comprido, Urca e Copacabana Eram coloridos, rodeados por jardins e localizados a cerca de 20 quilômetros do centro Uma distância relativamente curta se comparada a outros conjuntos habitacionais da época Como a Vila Kennedy, em Bangu Estes apartamentos foram financiados pelo Banco Nacional de Habitação, BNH Com parcelas que podiam ser quitadas em até 20 anos Além do conjunto principal da Cidade Alta, outros dois também compõem o sub-bairro O Porto Velho, conhecido popularmente como Pé Sujo E o Vista Mar, também chamado de Bancários No entorno surgiram comunidades como Divinéia, Parque Proletário de Cordovil Avilã, Serra Pelada e Vila Cambuci, ou apenas Cambuci Essas favelas foram formadas, em grande parte, por ex-moradores do conjunto da Cidade Alta Que, após venderem seus apartamentos, construíram suas casas nos terrenos ao redor Contribuindo para o crescimento e a consolidação dessa região Cultura Cidade Alta já foi um verdadeiro palco de cultura Especialmente quando se trata do funk Durante uma época, diversos ritmos e talentos emergiram dessa comunidade vibrante Um dos nomes mais marcantes foi Carlos Henrique Romão do Nascimento Mais conhecido como Emissi Pichote, que infelizmente já faleceu Além dele, muitos outros artistas deixaram sua marca Como os Emissis Coelho e Dinho, Curuca e Tuzinho E não podemos esquecer do polêmico Emissi G3, que já faleceu Que por fim se destacou nos anos 2000 e se tornou uma referência na cena Essa época também foi marcada por uma geração de DJs talentosos Que contribuíram para o crescimento do funk e sua popularização Fazendo da Cidade Alta um verdadeiro celeiro de artistas e de cultura O começo do crime Os moradores mais antigos da Cidade Alta dizem que a presença de grupos armados E o comércio de drogas Já faziam parte da realidade desde a época da favela da Praia do Pinto De onde muitos vieram Desde a fundação da Cidade Alta Essa dinâmica se manteve Mas foi na década de 1990 Que a influência desses grupos realmente cresceu Ganhando mais força sobre o território, o cotidiano e os próprios moradores Esse fenômeno não aconteceu só na Cidade Alta Mas em várias favelas do Rio a partir dos anos 90 Quando o tráfico de drogas passou a ter um controle mais forte sobre as comunidades Esse aumento de poder Levou os moradores a adotarem uma nova postura Baseada na convivência com a violência Como explica o sociólogo Machado da Silva Essa sociabilidade violenta É uma forma de submissão Onde as pessoas se ajustam à ordem imposta pelos criminosos Para evitar conflitos ou consequências mais graves E embora a violência urbana afete toda a cidade Nas favelas ela se torna ainda mais intensa Então, o que a gente vê É um cenário onde os moradores muitas vezes Acabam se submetendo às regras e à presença dos grupos armados Buscando uma convivência pacífica Mesmo em um ambiente controlado pela força Nesse tempo surge um homem para controlar a Cidade Alta Na Cidade Alta O tráfico de drogas era controlado por uma figura que todos conheciam O Chefe O mais famoso deles foi Gilberto Martins da Silva Mais conhecido como Mineiro Que por mais de 20 anos Liderou as operações do Comando Vermelho na região O poder de Mineiro não vinha apenas das armas Mas também de sua personalidade Ele era visto como uma autoridade verdadeira pelos moradores Um dos ritos que mostrava o quanto Mineiro era respeitado Acontecia quando uma nova diretoria da Associação de Moradores era eleita Antes de começar o mandato Os novos líderes precisavam ir até Mineiro para receber as chaves da sede da associação Da mesma forma, ao final do mandato Tinham que devolver as chaves para ele Isso deixava claro que, apesar de serem eleitos pelos moradores A associação tinha que atuar dentro das regras e permissões impostas pelo chefe do tráfico Naquela época, toda a convivência na Cidade Alta era regida pelas regras do tráfico Embora essa situação trouxesse desconforto, os moradores já estavam acostumados com essa realidade Eles sabiam como viver de acordo com essas regras E como o Mineiro estava no poder há muito tempo, tudo era mais previsível A grande preocupação dos moradores era o que poderia acontecer se houvesse uma troca de chefia ou comando Qualquer mudança poderia trazer transformações para o cotidiano da comunidade, positivas ou negativas Mas o medo maior era a incerteza que uma mudança traria Algo que muitos temiam, mesmo que alguns desejam melhorias Você pode passar horas ouvindo histórias sobre o Mineiro, essa figura emblemática da Cidade Alta Mas a verdade é que, conforme os moradores comentaram, ele faleceu O Mineiro, que era uma das lideranças mais antigas de uma facção criminosa na cidade Foi abatido por policiais militares na noite de domingo Essa notícia abalou profundamente a comunidade, que sempre viu nele uma peça central na dinâmica local Tanto pela influência que exercia, quanto pelo controle que tinha sobre a região Com a sua morte, muitas dúvidas começaram a surgir sobre o futuro da Cidade Alta Quem assumiria o comando? Segundo relatos, foi seu irmão, conhecido como Piroca Que tomou as rédeas da situação, dando continuidade ao legado familiar dentro da facção Agora, a comunidade se depara com mais uma mudança na liderança O que traz uma mistura de expectativas e receios sobre como será esse novo cenário sob o comando de Piroca Após a morte do chefão do tráfico de drogas na Cidade Alta, Gilberto Martins da Silva, conhecido como Mineiro Um novo nome surgiu nas sombras do crime Carlos Henrique dos Santos Gravini O Rato Ele se tornou o chefe de uma das favelas mais lucrativas da zona norte do Rio Que abrange o bairro de Cordovil e localidades como Picapau, Cinco Bocas, Avilã, Serra Pelada, Cite, Divinéia e Roraima Mas a ascensão de Rato não foi tranquila Porque ao lado tinha o irmão de Mineiro, conhecido pelo nome de Alexandre Correia Cardoso, o Piroca Como ele logo se viu ameaçado de morte pela Cúpula do Comando Vermelho A facção criminosa da qual faz parte Com 17 anotações criminais e uma condenação total de 63 anos de prisão Rato estava encarcerado na penitenciária Gabriel Castilho, em Bangu Onde cumpria pena pela morte de dois policiais militares Um crime cometido em março de 2007 Porém, a situação se complicou ainda mais Devido a informações de que sua vida estava em perigo Ele precisou ser transferido para a penitenciária Dr. Serrano Neves Sendo colocado em uma cela de segurança A notoriedade de Rato dentro do Comando Vermelho Surgiu após uma série de assaltos audaciosos Um dos mais ousados ocorreu em janeiro de 2007 Quando ele, junto com outros nove bandidos armados com fuzis, pistolas e granadas Atacou funcionários da companhia de concessão rodoviária Eles roubaram 748 mil reais do pedágio da Rio Petrópolis Na altura de Xerém, distrito de Duque de Caxias Para isso, se disfarçaram de agentes da Polícia Federal E utilizaram veículos clonados Também foram implicados no roubo ao Bingo Botafogo Que ocorreu em julho de 2006 Enquanto isso, a ordem para eliminar Rato Veio de uma das principais lideranças do Comando Vermelho na época Fabiano Atanásio da Silva Conhecido como FB FB é agora que era o chefe do tráfico na favela Vila Cruzeiro No complexo do Penha na época Ele entrou em contato com Márcio Nepomuceno dos Santos O Marcinho VP Que está cumprindo pena na Penitenciária Federal de Catanduvas no Paraná Para pedir autorização para matar Rato O pedido foi negado Motivado por um desentendimento Rato havia ordenado a morte de um traficante conhecido como Dentinho Que estava na favela para visitar a família No entanto, os rumores diziam que quem realmente havia matado Dentinho Foi Piroca, irmão do mineiro A confusão aumentou Já que FB acreditava que a ordem para eliminar Dentinho era de Rato Em 2008, por conta das atrocidades que Piroca matando todo mundo Dizendo que ele andava com uma lista E todo dia matava uma pessoa na cidade alta A cúpula do Comando Vermelho decidiu que Piroca precisava ser eliminado Com isso, Rato viu a oportunidade de voltar à facção E esclarecer os fatos sobre toda essa intriga que cercava o tráfico na região Após a morte de Piroca, surge um novo líder Conhecido pelo nome de Arilson Lúcio Neves O Negão Arilson Fato inusitado E que em fevereiro de 2007 A milícia tentou tomar a cidade alta A milícia do Repolhão do Morro do Quitungo Mas FB retomou em um domingo Após o baile da chatuba Nos últimos tempos A comunidade passou por muitas mudanças E algumas figuras começaram a ganhar destaque Algumas delas são criadas na própria comunidade Enquanto outras são bandidos que vieram de fora Aqui, deixamos uma lista com alguns dos nomes que se tornaram conhecidos Mas, como a lista é extensa, se faltar alguém Sintam-se à vontade para adicionar nos comentários Isso vai ajudar muito o canal Lembre-se, estamos juntos nessa E sua participação é essencial Para que possamos continuar contando a história da cidade alta Alguns nomes que ganharam notoriedade, destaque e fama na cidade alta Lembrando que são muitos Mas deixamos alguns aqui nesta lista Pela facção CV O primeiro deles Gilberto Martins Conhecido como Mineiro Foi um dos chefes do tráfico na cidade alta Ele foi o responsável por autorizar a realização das filmagens do filme Já que as gravações inicialmente planejadas para a cidade de Deus Não puderam ocorrer lá As cenas então foram transferidas para a cidade alta Mineiro também foi o antigo líder dessa comunidade E da região do Sapo de Camará Alexandre Correia Cardoso Conhecido como Piroca Era irmão de Gilberto Martins O Mineiro Após a morte de seu irmão Piroca assumiu o controle do tráfico na cidade alta Mas seu reinado durou pouco Cerca de um ano Durante esse período Sua gestão foi marcada por descontrole Agravado pelo uso excessivo de drogas O número de mortes na comunidade Aumentou significativamente Quase dizimando a população local Ao seu lado Outros criminosos Como Rato Que estava ganhando força na facção E Negão Arilson Também estavam presentes No fim Piroca foi deposto e executado Devido ao excesso de mortes Que causaram na comunidade Carlos Henrique dos Santos Gravini Conhecido como Rato Ganhou destaque após a morte do irmão de Mineiro A cúpula do tráfico decidiu dividir o controle da cidade alta Entre ele e Negão Arilson Um veterano da comunidade No entanto Os dois não se davam bem Rato Que já tinha um histórico como assaltante de bancos Ficou famoso por sua participação no assalto ao bingo arpoador Em Copacabana Entre outros crimes Com o tempo Devido às dívidas de Arilson Rato assumiu o controle total da cidade alta Mas seu domínio foi breve Durando menos de um ano Seus aliados acabaram mudando de facção E até hoje há rumores de que a queda de Rato Foi devido à disputa com o bonde de Negão Arilson Que tentou retomar o controle da comunidade No entanto Essa tentativa falhou Em grande parte devido ao apoio do 16º Batalhão de Olaria Ao 3º Comando Puro Rato se encontra preso Arilson Lúcio Neves Mais conhecido como Dino Dinossauro Ou Negão Arilson Foi um dos chefes da cidade alta Dividindo o controle com Rato No entanto A relação entre os dois era bastante tensa Enquanto a quadrilha de Negão Arilson Conseguiu fortalecer a comunidade A facção de Rato gerava prejuízos e conflitos Em meio a dívidas e jogos de poder Rato conseguiu tirar Arilson da jogada E assumir o controle sozinho Após a perda da cidade alta Os dois tiveram desavenças na cadeia Há rumores de que Enquanto os aliados de Rato mudaram de facção Para o 3º Comando Puro TCP Os integrantes da quadrilha de Arilson Permaneceram leais a ele Sem trocar de lado Até hoje Negão Arilson se encontra preso Sendo uma figura tão antiga na comunidade Que não há registros fotográficos Ou informações detalhadas sobre ele O que torna sua história difícil de rastrear O Alan Jefferson Martins de Oliveira Conhecido como Jefinho da Pica-Pau Ou Jefinho Playboy Foi um notório assaltante de banco Que chegou a assumir o comando da facção Na parte da beira Pica-Pau Ele também era dono de um ponto de venda De entorpecentes em Petrópolis Mas seu foco principal Era o crime em forma de assaltos Um de seus crimes mais audaciosos Foi o assalto ao Galpão da Furacão 2000 em 1999 Realizado em parceria com Naiba Da Cidade de Deus Jefinho também foi gerente Das Bocas da Grota No Complexo do Alemão Mas se afastou da comunidade Após um desentendimento com Elias Maluco Motivado por uma rivalidade relacionada a mulheres Famoso por ser mulherengo e atraente Ele chegou a namorar até obreiras da igreja em segredo E seus amigos íntimos zoavam ele de Jefinho O varão bandido Além disso Jefinho assumiu o comando do Arará Em Benfica E cometeu uma série de assaltos Incluindo a Caixa Econômica em Nova Iguaçu E o Banco do Brasil em Ramos Nas proximidades da Baiana No Complexo do Alemão O que novamente gerou conflitos Com Elias Maluco Seus crimes se estenderam a vários outros alvos Como o pedágio de Niterói A Rio Magé A empresa Parmalat A Guaracamp E as Drogarias Pacheco Na Avenida Dutra Ele também foi um dos 32 traficantes Que fugiram de Bangu Mas morreu um ano após a sua liberdade Pela Cidade Alta Moradores locais afirmam Que ele foi entregue à polícia Do 16º Batalhão Pelo traficante Baratão Que na época já estava de contato com o TCP No sapatinho Os frente para o rato foram Rômulo da Silva Pereira Conhecido como Tapinha da Cidade Alta Era uma figura proeminente E respeitada na comunidade Sendo uma cria raiz do local Ele era do bonde do rato Ele esteve à frente da gestão Do Comando Vermelho, CV Por um longo período E era bem visto pelos moradores Que o consideravam um dos seus Tapinha se destacou Por promover o baile da Cidade Alta Trazendo notoriedade Para o evento entre 2013 e 2014 Onde ostentava bebida e dinheiro Em camarotes sempre lotados No entanto, sua vida foi marcada por conflitos Principalmente devido a sequestros frequentes Que sofria por parte de membros Da facção rival de Bento Cardoso Ele foi acusado de forjar esses sequestros E eventualmente foi morto Há relatos de que, durante esses sequestros Tapinha ficava na casa de uma de suas namoradas Chamada Maiara Em Bento Ribeiro Onde supostamente simulava os cativeiros Após sua morte Rato mandou descartar E Baratão ficou apenas como um líder nominal na comunidade Rodney de Menezes Andrade Conhecido como Baratão Foi uma figura central na introdução do terceiro comando puro TCP Na Cidade Alta Ele ganhou a confiança de Rato O que lhe permitiu derrubar seus amigos E subir na hierarquia do tráfico Quando pertencia ao comando vermelho Manipulando a mente do chefão Em um episódio marcante Baratão recebeu um tapa na cara do traficante urso Também conhecido como Doca Na Penha Ao recusar a retomada da alta O que resultou em sua saída para Nova Holanda Na Nova Holanda Ele achou que ia morrer pelo motoboy chefão da comunidade E pulou para TCP De Lucas Após essa saída Ele decidiu mudar de facção Juntando-se a outros membros da comunidade Baratão foi um dos traficantes Que entregou tudo para Peixão Mas no final Acabou sendo envenenado E deixado na estação de Parada de Lucas Assim como muitos outros Que também mudaram de lado E enfrentaram destinos trágicos Apesar de sua influência Muitos moradores não gostavam de Baratão Preferindo Tapinha Ele era visto como uma cobra cega Responsável por intrigas e fofocas Dentro da cúpula do tráfico O que gerava desconfiança e animosidade Entre os membros da facção Os principais aliados de Negão Arilson Incluíam Luiz Cláudio Serrat Correia Conhecido por vários nomes Como Claudinho da Mineira Claudinho Tabajara Claudinho Dona Marta Ou Claudinho CL Ele era o responsável pela área do Cajueiro Mas na época estava na Penha Enquanto Paulinho do 762 Uma cria do sapo de câmara Era quem ficava de frente na Cidade Alta Supervisionando a comunidade Paulinho ficou à frente da Cidade Alta Até sua morte Que ocorreu durante a invasão do sapo Há rumores de que ele foi atingido Por um tiro nas costas Por alguém próximo Outros nomes associados à facção na época Incluíam Renan da Penha Que foi preso durante a retomada E Carlos Alberto de Assis Farias Conhecido como Cachoeira Também estavam presentes Terré e Manel Que atuavam como gerentes para Paulinho do 762 Formando o bonde de Negão Arilson É importante notar que registros e fotos Desses últimos membros são escassos Dificultando a documentação de suas histórias Kleber Pessoa Goulart Conhecido como Fofito da Cidade Alta Foi introduzido ao crime por rato Ele se destacou como um dos mais temidos Durante a Guerra do Juramento Em 2009 Onde matou vários rivais A polícia o apontava como um dos gerentes do tráfico Em uma das favelas mais rentáveis Da zona norte do Rio Na época Também estava envolvido com o Tarot da Vila Esperança No Jardim América Onde Tarot já tinha uma reputação consolidada E Fofito estava apenas começando Fofito foi preso por policiais do 33º BPM Angra dos Reis Na casa do padrasto da namorada Em um condomínio no bairro Bracuí Na Costa Verde Após ser liberado Ele se mudou para a Penha Um dos principais problemas de Fofito Foi seu desejo de ser mais bandido do que rato Que o havia colocado no crime Embora rato fosse um influente líder Fofito aspirava a ser o dono da Cidade Alta Durante sua passagem pela Penha Ele entrou em conflito com o RT E quando saiu da prisão Não se esforçou para retornar à Cidade Alta Fofito foi assassinado por homens da Penha E as especulações apontam que isso ocorreu Porque ele estaria tentando se unir a um bonde do Peixão Embora a veracidade desse rumor seja incerta Ele também ficou conhecido por afirmar Que não tinha compromisso com os amigos Que lideravam a Alta Nem com o Comando Vermelho CV Quando seus amigos recuperaram o controle Da Cidade Alta Ele ordenou que todos recuaram Apesar de sua notoriedade Fofito era visto como alguém Que não tinha coragem Conhecido por ser um peidão Rafael Félix da Silva Valadares Conhecido como Lulinha É suspeito de estar envolvido Na invasão à favela do Picapau Localizada em Cordovil A operação foi marcada por conflitos intensos E pela presença de facções rivais Disputando o controle da área As autoridades estão investigando sua participação E os possíveis vínculos de Lulinha Com grupos criminosos na região Lulinha se encontra preso pela facção TCP A lista de nomes mencionados até aqui Revela a complexa dinâmica do crime na Cidade Alta Com figuras influentes que desempenharam papéis significativos No tráfico de drogas e nas disputas territoriais A entrada de Rafael Lulinha da Silva Valadares Agora associado ao Terceiro Comando Puro TCP Sinaliza uma nova fase e mudança de poder na comunidade Essa transição reflete as contínuas transformações Nas facções criminosas Com alianças e rivalidades que influenciam diretamente A vida nas favelas As mudanças na liderança e nas estruturas de poder Tem impacto significativo na segurança e na dinâmica social da região Gerando uma constante instabilidade Que afeta moradores e criminosos Tem informação aqui que eles vão querer vir de madrugada Quero que dá só tiro pra matar, mano Tomo, tomo, terceiro comando Na pureza sem mistura Na pureza sem mistura Na pureza sem mistura Quero que dá só tiro pra matar, mano Só a tropa do 7-6-2, mano Só pra matar, mano Só pra matar Vamos acabar com isso hoje, entendeu? É o terceiro comando puro, boladão, mano Uma guerra de facções na Cidade Alta No bairro de Cordovil, Zona Norte À luz do dia, bandidos ainda se enfrentavam Nas ruas e becos da comunidade É o terceiro comando puro, boladão, mano Novos tempos Complexo de Israel A criação do Complexo de Israel Está intimamente ligada ao crescimento do pentecostalismo Nas periferias Especialmente no Rio de Janeiro Esse fenômeno reflete uma transformação Tanto religiosa quanto social nessas áreas Nos últimos anos Comunidades evangélicas Em especial pentecostais Tem se expandido fortemente nas favelas E periferias cariocas Esse crescimento não é apenas numérico Mas também cultural Criando um ambiente onde símbolos e narrativas cristãs Muitas vezes inspiradas no Velho Testamento Ganham nova relevância A presença da bandeira de Israel, por exemplo Se tornou um símbolo poderoso de proteção Força espiritual E até de poder territorial A criação do Complexo de Israel Que reúne cinco favelas Na Zona Norte do Rio de Janeiro É uma expressão visível Dessa relação entre o poder do tráfico E a simbologia religiosa O nome complexo de Israel E o uso de símbolos judaicos Indicam não só uma identificação espiritual Mas também um fortalecimento de poder Onde a fé pentecostal É reinterpretada para reforçar Uma espécie de controle moral E territorial Esse fenômeno aponta para uma fusão Entre a experiência religiosa E o contexto social dessas áreas Onde a religião pentecostal Com sua ênfase em batalhas espirituais E redenção Encontra terreno fértil Em locais marcados pela violência E pela desigualdade A mobilização de símbolos judaicos Como a bandeira de Israel Parece fornecer uma narrativa De legitimação e força Para esses grupos Dentro e fora do campo religioso Em resumo A criação do Complexo de Israel Reflete a maneira como o pentecostalismo Se entrelaça com as dinâmicas de poder Nas favelas cariocas Moldando não apenas a espiritualidade dos moradores Mas também o controle social e territorial Durante a pandemia Traficantes aproveitaram a situação Para consolidar o chamado Complexo de Israel Unindo cinco favelas Na zona norte do Rio de Janeiro O criminoso conhecido como Peixão É quem controla a venda de drogas nessa área Que abriga cerca de 134 mil habitantes Além do tráfico A quadrilha liderada por Peixão É suspeita de desaparecer com moradores E impor suas crenças religiosas na comunidade Estabelecendo um regime de controle e intimidação A mudança que os moradores mais gostaram Foi da limpeza que se você andar pelas ruas da cidade alta Você quase não vê lixo no chão da comunidade Que é um diferencial Por outro lado Moradores relatam que o convívio lá é mais severo Na língua do povo tem que andar à risca Nos dias atuais A cidade alta passou por uma transformação significativa Com a entrada da facção Terceiro Comando Puro TCP Agora conhecida como Complexo de Israel Essa mudança ocorreu após muitos traficantes do Comando Vermelho CV Que pertenciam à tropa de rato migrarem para o bonde do Peixão Permanecendo na comunidade mesmo após várias investidas de membros de facções rivais Com a ajuda de traficantes da penha O local tornou-se palco de intensas guerras Com o tempo Muitos dos traficantes que pularam para o TCP Acabaram perdendo a vida Um dos mais notáveis foi Moisés Severino da Silva Conhecido como Dino da Cidade Alta Dino organizou uma das operações mais audaciosas da época Trazendo bandidos da penha para retomar a cidade alta E resultando na morte de cinco rivais dentro da comunidade Ele também se destacou por sua ousadia ao debochar de Doca O chefe da facção rival Ao apreender armas Dino permaneceu na penha Onde conseguiu reunir informações importantes Antes de ser eliminado em 13 de novembro de 2021 Ainda leal a Peixão A pessoa responsável por sua morte Foi Loran de Azevedo Freaza Conhecido como Marrom Que estava envolvido em casos de sequestro E outros crimes na comunidade Marrom acabou sendo entregue às autoridades por Peixão E foi neutralizado na praça do Country Embora Marrom tivesse um histórico de atividades em Lucas Há rumores de que ele tinha vínculos com a ilha do governador Após sua morte Outro indivíduo Conhecido como Baratão Que já havia sido citado anteriormente Também migrou para o TCP E teve o mesmo destino nas mãos de Peixão Assim como seus associados Esses acontecimentos refletem as constantes mudanças de liderança E a dinâmica tensa que envolve o complexo de Israel Revelando as batalhas internas pelo controle das áreas de influência na região Leilton Medeiros da Silva Conhecido como Artilheiro da Cidade Alta Foi uma figura central na dinâmica de poder da comunidade Após a perda de seus aliados Dino e Marrom Leilton tentou conspirar contra Peixão O que acabou levando à sua própria eliminação Sua traição não foi perdoada E ele foi neutralizado pelo próprio Peixão Evidenciando o clima de desconfiança e controle severo na região Esse episódio ressalta a fragilidade das alianças E a necessidade constante de vigilância Já que a lealdade é frequentemente posta à prova Em um ambiente onde qualquer traição pode ter consequências graves A morte de Leilton também serve de alerta Para os riscos de tentar desafiar as lideranças estabelecidas Demonstrando a realidade dura Para aqueles que operam nas áreas de influência Após os acontecimentos envolvendo Leilton, Dino e Marrom A cidade alta passou por uma fase de reorganização Onde outras lideranças também foram neutralizadas Entre elas estava Rodrigo Ribeiro da Silva Conhecido como Mia Que tinha grande influência em Vigário Geral, Inferninho e Três Campos Mia acabou sendo afastada após tentar conspirar contra Peixão Com ele e seus cinco seguranças perdendo a vida no mesmo dia Com o tempo, a comunidade passou por um breve período de calmaria Mas logo novos conflitos surgiram Motivados por uma página do Twitter chamada Parada Geral Que fazia denúncias contra Peixão A descoberta dessa página desencadeou uma nova onda de violência Resultando em nove mortes Incluindo Débora, viúva de Dino Que também foi alvo de retaliação Atualmente, o Complexo de Israel é liderado por Álvaro Malaquias Santa Rosa O Peixão Ele mantém o controle da cidade alta com uma liderança firme Adotando um perfil administrativo e estratégico Tomando decisões rápidas e precisas Aqueles que tentam desafiá-lo ou colocar em risco sua posição Enfrentam sérias consequências Nos últimos tempos, estima-se que cerca de 40 centros e terreiros de religiões de matriz africana Foram fechados na região Recentemente, a novidade é que o grupo liderado por Peixão Que exerce o controle local Passou a perseguir também instituições católicas Submetendo-as a constantes ameaças Até o momento desse vídeo muita coisa pode mudar Mas aqui deixamos os relatos dos acontecimentos que houve na comunidade da cidade alta Se você conhece mais história Deixe nos comentários o seu relato Para ajudar nessa dinâmica E assim concluímos mais um episódio do Comando das Favelas Onde trazemos à tona as histórias e os acontecimentos que marcaram as comunidades Cada registro é parte de uma realidade complexa Em constante transformação E continuaremos aqui Compartilhando informações e reflexões Sobre o que acontece nos bastidores dessas áreas Se você chegou até aqui Não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos Sua participação é essencial Para que o canal continue crescendo E trazendo conteúdos relevantes Fique ligado Pois ainda há muito para contar Inscreva-se no Comando das Favelas E ative o sininho para não perder nenhuma atualização Até a próxima Inscreva-se no Comando das Favelas Inscreva-se no Comando das Favelas E ative o sininho para não perder nenhuma